Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje, vídeozinho bem rápido aqui, com dois intuitos O primeiro deles, tá distribuindo aí pra vocês alguns códigos do Rampanzer Código pra 25 partidas, cada um desses códigos Lembrando que o primeiro que acionar o código, o outro já não vai poder Nesse vídeo eu vou deixar 5 códigos E mais importante do que tá distribuindo esses códigos, pessoal É tá corrigindo a informação que eu passei no vídeo anterior do Rampanzer Eu falei que você poderia muito bem utilizar a tripulação do Leopard no Rampanzer Você poderia tá usando ele pra treinar E do E50 não, devido ao que? Tripulação do Leopard são 4 tripulantes E tripulação do E50 e E50M aí são 5 tripulantes Acontece que, no caso, o operador de rádio do Rampanzer Ele vai ser o loader do Rampanzer E isso aí é diferente do Leopard Por quê? Porque o Leopard, o operador de rádio, vai ser quem? Vai ser justamente o comandante Então, meus queridos, eu passei essa informação errada aí pra vocês E eu gostaria de pedir imensamente desculpas Mas eu não me atentei a esse detalhe Então, gostaria de tá corrigindo isso aí No caso, com esse vídeo Espero que isso aí não prejudique aí Alguém com isso Mas eu acho que, talvez, esteja passando essa informação aí a tempo Então, a grande diferença vai ser o quê? Se você utilizar um comandante de Leopard no Rampanzer Você, no caso, vai tá perdendo ali As tuas skills de operador de rádio Tá? Então, o ideal seria que você tivesse Um loader Que seja operador de rádio Exclusivo aí pro Rampanzer No mais, é isso aí Mais uma vez, desculpas E muito obrigado por estar assistindo o vídeo Vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês E até mais